Jorginho, salve salve homem, estou aqui com o cabra que tem uma experiência de relação, de exibir, de conversar, de ouvir, e eu queria, Jorginho, o que é que o cinema pode fazer pelo país nesse momento tão doido? Nossa, o cinema para mim é a síntese do que pode ser feito em termos de criticidade e movimento, porque o país está precisando de movimentação, seguindo toda a rota do próprio movimento da terra em torno do seu eixo, da terra em torno do sol, voltar à ancestralidade, se retornar à ancestralidade. O respeito à natureza, eu acho que é o que vai dignificar o movimento. O cinema, enquanto uma arte de síntese de todas as demais artes, artes práticas, literatura, música, dança, então essa é a expressão máxima também da criticidade, como eu disse antes. E o movimento cineclubista e o cineclub, a relação que o cineclub estabelece com o filme, com as pessoas, contribui como nesse processo? O cinema, enquanto arte e criticidade, não vive sem o cinecubismo. O cinecubismo é a grande metodologia, é o grande veículo, é o grande caminho. É como se fosse na linguagem de orubá, o eixo da história, ou seja, é aquele que vai abrir com o debate, para que todas as pessoas participem. E a gente, num país que a crise está exatamente posta por ausência de participação, participação social, então, é ausência de participação social no Ministério da Cultura, ausência de participação social no Ministério da Saúde, Ministério da Educação. O cinecubismo é uma grande oportunidade. Por que não dá participação social, por exemplo, no Ministério da Cultura, se o ministro diz assim, nós queremos trabalhar com participação, o que é que entrava? E aí eu queria aproveitar esse o que é que entrava e dizer assim, e o cinema, cinecubismo e escola? Nossa, é a grande saída. Eu acho que o Buarque, ele foi em cima. Como no momento também que Lula construiu a lei 10.639, depois reformulada para 11.645, graças a questões africanas e indígenas, agora a gente tem mais um veículo. Além do veículo da lei de educação ambiental, veículo de educação pluriética, agora a gente tem este veículo forte, que é do cinecubismo ligado à educação. Então a gente pode sintetizar agora tudo, todas essas legislações anteriores, somada a essa, para poder a gente viabilizar tudo isso que o governo prega, mas que se não tem a base, imagine uma planta sem raiz. Então se o governo não fortalece a sua base, que são os movimentos sociais, não vai funcionar o cinecubismo ligado à educação em escola pública, fundamentalmente. Me dê uma coisa, me apresente essa jovem cinecubistinha aqui. Ave Maria, ela está conversando cedo, é Luandê. Luandê é a mãezona aqui, Lirian. Figurato. De dentro para fora.